Eu abro o nome do Senhor e a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, nós devemos meditar que nós estamos em um culto da família E é uma alegria para nós, é um prazer, é uma satisfação, é um privilégio Nós estamos aqui participando desse culto Ainda que você e a sua família não estão todas aqui Mas você deve agradecer a Deus porque você está representando a sua família Amém? Amém